Com o surgimento de novas variantes do coronavírus, mais crianças e adolescentes estão em busca de atendimento. Para este médico infectologista, os números altos em crianças são um reflexo da variante que é mais contagiosa. Apesar da cepa nova mutante se transmitir muito mais rapidamente, nas crianças não representa necessariamente que elas irão evoluir para forma grave. Agora o que acontece? Estamos com um quantitativo de casos no geral muito alto. É um vírus que, como já falei, a transmissão é mais rápida. Consequentemente, mais crianças estão aparecendo doentes. Sem falar que a gente também está em um período de outras doenças gripais. Então tem muita criança com outros vírus também. Influenza, rinovírus, adenovírus e os vírus que nesse período do ano é muito comum realmente acometer mais as crianças. E os cuidados devem ser redobrados. Isso porque estamos em um período onde outras doenças gripais costumam aparecer. Mas apesar dos sintomas serem parecidos, tem como diferenciá-las. É muito difícil diferenciá-las apenas com os sinais e sintomas. São muito parecidos na criança. A criança vai se queixar, vai botar a mãozinha na cabeça, vai se queixar a dorzinha de cabeça. Pode ter coriza com o nariz escorrendo. Pode ter tosse. Só que no Covid a tosse, muitas vezes é uma tosse seca, irritativa. Geralmente na influência é uma tosse mais cheia. Claro, isso não quer dizer que criança com tosse cheia não esteja com Covid. É muito comum a criança se queixar de dorzinha no corpo. Então são sinais e sintomas muito parecidos nas diversas doenças que acometem a criança. Qual a orientação? A criança com sintoma gripal, imediatamente isolamento. E cuidado em relação a quem teve contato com a criança. Se ela estiver no colégio, retirá-la do colégio e avisar a escola. E sempre está colocando, sempre, digamos, higienizando as mãos da criança, separando talheres, copos, garfos, tudo direitinho dele para evitar expor as outras pessoas da família. Para o presidente da Associação Paraibana de Pediatria, os casos de Covid em crianças na Paraíba estão controlados. É bem verdade que o número absoluto de crianças acometidas aumentou nas últimas semanas. Porém, sem que isso signifique uma maior predileção do Covid atualmente por crianças e nem tampouco que a nova cepa acometa mais as crianças. As crianças continuam sendo ainda, e graças a Deus, um grupo de pacientes que apresentam Covid em menor número em relação a outras faixas etárias e em menor gravidade. Em termos percentuais, o acometimento de crianças mantém-se nos últimos seis meses abaixo dos 5% dos casos de internação hospitalar. Acontece que quando chegamos aqui no Hospital Municipal do Valentina, que é referência pediátrica, olha só o que encontramos. A aglomeração dentro da unidade hospitalar está grande. E o número de pessoas reclamando também não é pouco. O que foi que aconteceu com a tua filha para ela estar aqui hoje? Amigo, dia de sábado, sexta-feira, ela teve febre, vomitou. Aí a gente tentou medicar em casa, só que a febre continuou e a gente viu o paciente aqui hoje nesse hospital. Só que desde 10h30, 11h, a gente está aqui. E agora já são mais de 4h e esperando atendimento e nada. Fez um teste de Covid, mas até agora não disse de que hora vai ter exame, de que horas a gente pode até, de que horas a gente aguarda. E até isso, nem almoçar, a gente almoçou. Estamos nessa situação de nem poder ir trabalhar. E a situação dessa de ficar esperando sem ser atendido. Por aqui, 90% das UTIs estão ocupadas e metade dos leitos de enfermaria já estão com pacientes. O filho de Tacicleide está com suspeita de Covid e ela também estava aguardando há um bom tempo. Está muito bagunçado. Eles dão a ficha, só que a ficha não é pela ficha. O pessoal vai chegando, eles vão botando quem quer para dentro. E a gente que está aí, eu mesmo estou desde 1h30 até agora, sem ser atendido. Meu filho já dormiu de tanta fome. O hospital está muito bagunçado, muito bagunçado mesmo. Ele está com algum sintoma de Covid? Está. Olha aqui o exame. Desde 1h30 que eu estou aqui, olha o exame. Deu positivo? Não, que a gente não chegou a fazer ainda. Ainda estou esperando fazer. Outra reclamação é de que crianças com suspeita de Covid estão juntas de outras crianças sem sintomas da doença. E pais irresponsáveis estão preocupados. Está cheio de gente misturada de Covid e sem ser Covid. Que era para separar a maioria dos povos. Covid para lá e quem é normal para cá. Mas não, está tudo misturado. Por isso, independente da idade, o uso correto da máscara é essencial para evitar a maior disseminação do vírus. Esse vírus, ele se concentra 10 vezes mais na mucosa nasal. Então é muito mais fácil, não precisa nem tossir e espirrar. É muito mais fácil ao falar, você jogar gotículas com vírus em outras pessoas ou no ambiente ao redor. A transmissão se faz muito mais rápida por conta disso. Então, mais do que nunca, o uso da máscara consciente de forma que realmente feche a saída da boca e do nariz é imprescindível. Porque é quem realmente freia a transmissão desse vírus.